Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Davos, na Suíça. Agora pela manhã ele discursou na sessão plenária do Fórum Mundial Econômico, o encontro que reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. O presidente falou sobre as reformas que estão mudando o Brasil e garantindo o crescimento econômico do país. Este é o novo Brasil que podemos hoje apresentar. O Brasil da responsabilidade, não do populismo, do diálogo, não da inteligência, da eficiência, não da burocracia. Permitam-me dizer-lhes, sem nenhum rodeio e com convicção absoluta, nós completaremos nossa jornada. O Brasil que vai às ondas de outubro sabe que a responsabilidade dá resultados, traz equilíbrio de contas, crescimento e empregos, viabiliza políticas sociais. Aliás, hoje, os principais atores políticos e econômicos convergem em que não há alternativa à agenda de reformas que estamos promovendo. O espaço para uma volta atrás é virtualmente inexistente. Nosso próximo passo, aliás, depois das reformas todas feitas, é consertar a previdência social. Tarefa para a qual nós estamos muito empenhados. E cada vez mais, o povo brasileiro percebe que o sistema atual é justo, injusto e insustentável. Portanto, nós vamos batalhar, dia e noite, pelo voto no Congresso Nacional, para aprovar a proposta que ali está. E devo até dizer, já concluindo, que a nossa agenda não se esgota na previdência. Até o final do ano, também queremos promover a simplificação de nosso sistema tributário. Nosso país, como disse antes, saiu mais forte da crise e retornou ao trilho do desenvolvimento. Agora que as grandes economias voltam a crescer simultaneamente, estamos dando e daremos cada vez mais a nossa contribuição. Por isso, eu retorno as palavras iniciais. Ou seja, o Brasil está de volta. E convidamos, por isso mesmo, todos a fazer parte deste momento de nossa história. Invistam no Brasil. Não se arrependerão. O presidente Temer falou sobre a recepção ao seu discurso, como o elogio que recebeu do economista Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico. O professor Klaus Schwab fez um elogio extraordinário para o Brasil. E eu senti muita atenção da plateia de quem estava assistindo. Eu senti que o Brasil de volta agrada os investidores. O assunto agora é educação. Porque ontem começou a disputa por uma vaga nas universidades públicas brasileiras. E já no primeiro dia, mais de um milhão de candidatos se inscreveram para as vagas disponíveis. Ao todo, quase 240 mil vagas são oferecidas por 130 instituições de ensino de todo o país. E quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio de 2017 e tirou nota maior que zero na redação, já pode se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A estudante Bárbara Stahl ficou surpresa ao saber que o Ministério da Educação antecipou as inscrições do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. A partir de hoje, os candidatos que fizeram o Enem do ano passado já podem usar as notas para tentar uma das vagas de acesso ao ensino superior. A Bárbara, que fez o Enem no ano passado, não quer deixar para a última hora. Vai fazer a inscrição do SISU agora. Bárbara, já sabe para qual curso e quais instituições você vai fazer? Sim, eu quero para a Medicina e nas instituições da UFG, ou a ESCIS ou a UFBA. Tá confiante? Tô confiante com a minha escolha de curso, que é a Medicina. E mesmo se minha nota do Enem não der para as instituições que eu pretendo cursar, eu vou continuar tentando, porque eu tenho certeza que é esse curso que eu quero. Como nos anos anteriores, cada candidato poderá se inscrever em até duas vagas, especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretende estudar. Tudo só pode ser feito pela internet, no próprio site do programa, e não é necessário pagar taxas. Esse diretor pedagógico de um cursinho em Brasília explica que, nesta etapa, o candidato precisa saber todas as regras para não perder a vaga. O SISU tem que saber jogar. Ele vai participar do jogo e você tem que saber as regras. Você não pode chegar e colocar sua nota em qualquer lugar esperando que vai dar certo. Por quê? Porque as notas têm pesos diferentes, mas se você entra para uma universidade achando que a nota vai ser pesada daquele jeito e não for, você acaba tendo uma nota menor. Então, a sua nota, muita gente acha que a média é soma divide por 5 e essa é o que eu vou aparecer. Não. Em cada universidade tem regras diferentes, com pesos diferentes e a sua nota pode valer mais em algum lugar do que outro. E é preciso ficar atento. O prazo para as inscrições no SISU termina às 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, dia 26. A primeira chamada deve ser divulgada no dia 29 deste mês. As matrículas serão entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro. E o candidato deve manifestar interesse na lista de espera. Todo o processo pode ser feito pelo site do SISU. Estratégia, modernidade e racionalidade. Esses foram alguns dos conceitos adotados pelo governo para criar o Taxigove, uma ferramenta tecnológica que substitui o uso dos antigos carros oficiais. Um ano depois do projeto piloto ganhar as ruas do Distrito Federal, o Ministério do Planejamento faz um balanço da economia gerada e espera ampliar o uso do sistema entre mais funcionários do serviço público. Em vez de usar os carros oficiais e exclusivos, agora os servidores estão se deslocando de táxi. O processo é simples. Quando o servidor precisa sair do órgão onde trabalha para participar de uma reunião ou para resolver alguma demanda, ele usa um aplicativo de celular para chamar o transporte. Antes de sair, o servidor coloca uma senha de identificação no aplicativo do taxista. Pronto! O carro leva o funcionário até o local desejado. Uma economia de dinheiro e tempo. Muito mais rápido. Tanto tempo de atendimento é melhor, quanto mesmo requisição de serviço. Antes nós tínhamos que ligar para a central de transportes do próprio órgão, pedir para alguém chamar o motorista para vir prestar o serviço. Hoje em dia nós mesmos fazemos a requisição. É muito mais prático. Mais de 20 órgãos federais já utilizam o serviço. O valor da corrida, com desconto, é cobrado do governo. Os táxis ficam disponíveis todos os dias, a qualquer hora. Quase 26 mil servidores já estão cadastrados no aplicativo, que pode ser acessado pelo computador ou pelo celular. Desde que foi implantado, o TaxiGov gerou uma economia de 60% em relação aos outros sistemas. Foram 3 milhões de reais a menos em gastos com transportes. Neste ano, fundações e autarquias passam a usar o serviço. Com a adoção do TaxiGov, o governo vai deixar de usar sua própria frota gradualmente. A previsão é que todos os órgãos da administração no Distrito Federal passem a usar o serviço ainda neste ano. O projeto deve ser expandido para outras cidades com muitos servidores, como Rio de Janeiro e São Paulo. Para o Ministério do Planejamento é um ganho de controle. O Ministério toma conhecimento, praticamente em tempo real, de cada viagem, de cada deslocamento realizado em todos os ministérios. Sabendo, consequentemente, quais são os horários mais demandados, os trajetos mais percorridos, quais são os servidores que mais utilizam o serviço de transporte. Em entrevista ao programa Por Dentro do Governo, da TVNBR, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, anunciou que o serviço vai passar a ser usado também por funcionários do alto escalão dos ministérios. Antes nós tínhamos carros próprios, tínhamos carros alugados, motoristas, despesas de manutenção. O conjunto custava 60% mais do que custa com a nova ferramenta eletrônica. A ideia é que a gente comece a aplicar isso em todo o governo e o próximo passo é aplicar para as autoridades, para os dirigentes do governo, uma vez que nós já aplicamos para os servidores em geral. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.